Ainda que seja, desde sempre, uma franquia imensamente popular, Tomb Raider viveu uma má fase em 2008. Underworld, a sequência lançada naquele ano, vendeu tão mal que causou uma queda de 30% nas ações de sua publicadora, a Eidos. Isso em plena crise financeira global. Foi um bom jogo, mas datado. A indústria caminhava cada vez mais na direção de experiências cinematográficas e representações femininas estereotipadas como Lara Croft estavam fora de moda. Algo precisava mudar. É neste contexto que a Crystal Dynamics, estúdio responsável pela franquia, apareceu com uma ideia ousada. Recomeçar do zero. Esqueça tudo o que você sabe sobre Tomb Raider, disse Daryl Gallagher, líder do estúdio. Assim veio Tomb Raider, o reboot de 2013, que apresenta Lara Croft como uma jovem e ingênua arqueóloga que, ao naufragar em uma ilha, precisa lutar por sua vida. Uma história de origem, mas realista. Um jogo que poderia desagradar os fãs por destoar demais do que amavam, ao mesmo tempo em que talvez parecesse atrasado diante de franquias como o Uncharted, concorrente que já tinha recebido três jogos até ali. Mas, contra todos os riscos, a aposta deu certo. E aí, rapazes, tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Tomb Raider de 2013. Seu desenvolvimento, com bastidores e curiosidades, uma análise dos principais aspectos que compõem o jogo e, claro, seu legado para a franquia e a indústria. Só antes de começar, lembra de deixar aquele like pra fortalecer o canal. Se você acompanha e tem curtido o conteúdo, considere a assinatura de membro. Dá pra ajudar o trabalho a continuar com só R$3 ao mês. Então, vamos lá. No vídeo de hoje, a história do jogo que salvou Tomb Raider. Tomb Raider nasceu ainda em 1996, no extinto estúdio britânico Core Design. Seu sucesso e impacto imediato na indústria foi avassalador. Ajudou a definir as bases dos jogos 3D, que ainda estavam começando a aparecer, com um cativante mix de ação, exploração, puzzles e, claro, uma protagonista impossível de ignorar. A enxurrada de sequências veio rapidamente, e logo Lara Croft se tornou um ícone cultural, um dos personagens de videogame mais populares do mundo. Ela estava em todo lugar, desde participações em outros jogos até propagandas de TV. O acelerado ritmo de lançamentos imposto pela Eidos, de jogos anuais feitos em prazos ridiculamente apertados, eventualmente resultou em Angel of Darkness. Um Tomb Raider até com ideias legais, mas cheio de problemas, beirava ao injogável. Ele foi mal recebido e vendeu pouco, o que fez sua publicadora tomar a decisão de transferir a franquia Tomb Raider a outro de seus estúdios, um que já era aclamado por séries como Gex e Legacy of Kain. A Crystal Dynamics tem um status curioso. É conhecida hoje como o estúdio de Tomb Raider, ainda que tenha assumido a série só no sétimo jogo. Acredito que isso se dá não somente por eles terem tocado todos os jogos da franquia de 2006 em diante, mas também pelo ótimo trabalho na condução da saga. Poucos estúdios têm tantos ex-funcionários de renome que fizeram carreira em outras empresas, como Bruce Streley, ex-Nauty Dog e co-diretor de The Last of Us, Glenn Schofield, produtor de Dead Space, e, claro, Amy Hennig, escritora de Anti-Arted. Aos desenvolvedores da Crystal, assumir Tomb Raider foi algo tão empolgante quanto intimidador. Uma franquia que todo mundo já conhecia e admirava, cheia de novas possibilidades, mas também com um enorme legado e milhões de fãs. Uma baita responsabilidade. Tomb Raider Legend, sua estreia na saga, jogou seguro em algo bem fiel aos clássicos, e foi muito bem recebido. Inclusive, uma curiosidade aqui. Amy Hennig, que foi roteirista na Crystal, ficou doida pra trabalhar com Tomb Raider quando o estúdio assumiu a franquia. No entanto, seus chefes a fizeram continuar em Legacy of Khan. Ela não gostou da decisão e saiu do estúdio, se juntando a Naughty Dog, onde tornou-se o principal nome por trás de Anti-Arted, franquia que é tida como a principal concorrente de Tomb Raider. A sequência de Legend, Tomb Raider Underworld, veio em 2008, e apesar de ser sim um bom jogo, parecia antiquado, e vendeu muito mal. Só um milhão e meio de cópias, pouco para o tamanho dessa franquia. E como eu já mencionei lá no começo, causou uma queda de 30% nas ações da Eidos, o que não é pouca coisa. O mundo dos games mudou muito desde o auge de Tomb Raider. Títulos como Assassin's Creed e Uncharted chegaram e fizeram muito mais sucesso entre os jogos de aventura. A indústria também caminhava, cada vez mais, na direção de experiências dramáticas, e a antiga Lara não combinava tanto com essa pegada. O pessoal na Crystal entendeu que mudanças precisavam acontecer. Como dito por Daryl Gallagher, A trilogia que fizemos primeiro foi sobre preservar e modernizar o legado. O que viria a partir dali seria sobre definir o futuro. O interessante é que nada disso começou com a ideia de um reboot, e sim de fazer algo novo, diferente. Acontece que um reboot mais realista casou muito bem com a proposta. O início da produção, na verdade, teve muita experimentação, ideias malucas, algumas que deram jeito de permanecer no jogo, mas a maioria não. Esses conceitos e protótipos, desenvolvidos por volta de 2009, até ganharam o título de Tomb Raider Ascension, isso antes de aparecer um God of War com esse nome. Seria a Lara do Underworld, mas já com alguns elementos do reboot, como a picareta e a calça comprida. O jogo se passaria em uma ilha no mar do Japão, onde protegeríamos uma garotinha chamada Izumi. Pois é, Lara quase protagonizou uma história triste com a filhota, bem antes de The Last of Us. Também seria um jogo de mundo aberto mesmo, teríamos até um cavalo pra andar por aí. Ascension contaria até com elementos de survival horror. Alguns vídeos mostram um sistema de combate corpo a corpo, onde Lara teria dois machados, um pra cada analógico do controle, em um jogo de fantasia cheio de monstros horríveis e criaturas enormes da mitologia japonesa. Aqui vemos inspiração em clássicos como Echo, Shadow of the Colossus e até Silent Hill. Algo que nós nunca jogaremos, infelizmente. Tá, esse não tem como mesmo, mas sabe onde dá pra jogar praticamente qualquer outro jogo? No Steam Deck. E ele não custa mais o preço de um Celta, não. Pelo menos não na Trilogy Games. É uma loja online de confiança. Comprei o meu lá, com mercado pago, suporte atencioso e entrega nacional. Sério, curti incontáveis jogos da minha biblioteca da Steam em qualquer lugar, inclusive Tomb Raider a glorioso 60fps, era algo inimaginável uns anos atrás, mas já é realidade. Então fica a dica, se você tá pensando em pegar um, confere o link da loja na descrição. Voltando ao vídeo. Como sabemos hoje, eles não descartaram tudo daqueles conceitos iniciais do Ascension. A ilha permaneceu, só que no formato de grandes mapas conectados e não em um único mundo aberto. E claro, a ambientação e a mitologia do Japão também ficou. É que o estúdio foi percebendo que aquelas ideias malucas levavam o jogo pra cada vez mais longe do que é Tomb Raider. Era doido demais. Mas uma ideia apareceu correta, que foi meio que um ponto de virada. a sobrevivência. A partir disso, as coisas começaram a tomar forma. De acordo com Jason Botta, diretor de design, foi necessário passar por tudo isso pra entender o que define Tomb Raider. o coração do que era Tomb Raider, de uma forma que não tínhamos realmente falado antes, e dizer, então, cool, agora sabemos o que não é. E então, por retirar todas as partes que não é, podemos realmente definir o que era Tomb Raider. Para eles, rebutar a franquia com uma história de origem foi mais um ato de necessidade do que uma escolha. A fim de criar uma heroína nas palavras deles, culturalmente relevante e digna da atenção que antes veio tão facilmente, foi necessário quebrá-la e reconstruí-la. Esse reboot veio em um momento onde personagens femininas hipersexualizadas e estereotipadas em videogames começaram a receber fortes críticas. A Lara de shortinho e peitões, sex symbol dos anos 90, agora parecia antiquada. Os filmes de origem também estavam na moda, 007 Cassino Royale, Batman Begins, X-Men Origins Wolverine, tudo sobre contar o início da história de personagens icônicos em um tom mais sóbrio e realista. Isso, sem dúvida, também influenciou a Crystal. Então, em dezembro de 2010, a Square Enix anunciou Tomb Raider, um recomeço que mostraria a jornada de uma mulher comum que descobre o quão longe ela deve ir apenas para continuar viva. Um jogo que foi concebido desde o início como parte de uma trilogia que mostraria a origem e ascensão de Lara Croft. Turning Point, o excelente trailer CGI que serve também de abertura para o jogo, define o tom. Ele foi feito por um estúdio da Square Enix, a Visual Works, que já fez desde as cenas pré-renderizadas de Final Fantasy VII até longa-metragens, como o Advent Children. Quando tudo parecia perdido... Eu encontrei uma verdade... E eu sabia o que eu devia ser. Aos 21 anos e recém saída da Faculdade de Arqueologia, Lara Croft reúne amigos e financiadores em uma expedição para a Ilha Perdida de Yamatai, no Triângulo do Dragão, região ao sul do Mar do Japão conhecida por eventos misteriosos. Idealista e cheia de sonhos, ela logo bate de frente com a dura realidade. O navio naufraga por conta de uma inexplicável tempestade e a tripulação quase não escapa com vida. Eles encontram a ilha, mas logo descobrem um ambiente hostil de onde ninguém escapa. Forças sobrenaturais atuam ali, e há sobreviventes anteriores que acreditam que a chegada desses novos náufragos pode ser a chave para sua própria fuga. Lara e seus amigos devem, então, lutarem por suas vidas. A survivor is born, ou nasce uma sobrevivente. Essa frase da divulgação do jogo resume bem todo o conceito. É sobre a Lara se tornando uma caçadora de tumbas, a Tomb Raider. O tema da sobrevivência primeia todo o jogo, da narrativa ao gameplay. Até porque não é só a Lara. Nessa ilha, todo mundo é um sobrevivente. A trama gira em torno dos tripulantes do Endurance, navio da expedição de Lara, e os habitantes da ilha. Há todo um elenco de novos personagens, mas a alma de qualquer Tomb Raider é, claro, Lara Croft. Kelly Howes, dubladora da Lara desde Legend, não retornou nesse jogo, ainda que tenha continuado trabalhando com a personagem na série Spin-Off. Desta vez, optaram por uma atriz com uma extensão emocional maior, que pudesse trazer novas camadas de interpretação à personagem. Em uma extensa triagem entre centenas de atrizes, a escolhida foi a britânica Camilla Luddington, também conhecida por interpretar Joe Wilson em Grey's Anatomy. Se você era adolescente em 2013, você se apaixonou por Camilla e seu sotaque. Não tem discussão. Meu nome é Camilla Luddington, eu sou a atriz britânica que vive em Los Angeles. Eu sou a voz e a personagem de Lara Croft, a herói britânica. Quando eu estava a primeira aproximada disso, eu realmente me senti desesperada pela honra de jogar uma icôna como a Lara Croft. Eu acho que eu escrei no meu carro, na verdade, quando eu vi que eu consegui o papel. Camilla Luddington emprestou sua voz e atuação com a captura de movimentos, enquanto que o rosto da Lara foi baseado na modelo Megan Farquhar. Um erro, ao meu ver, já que poderiam tranquilamente ter usado o rosto da Camilla. Tanto que, nas sequências, passaram a utilizar a atriz como modelo de rosto também, o que só melhora as performances. Ela mandou bem demais, realmente levou a personagem a um outro patamar. Como a própria disse, Sim, Lara ainda é linda, mas agora ela é uma pessoa. Com todo respeito à antiga Lara, é claro. Mas houve um esforço em humanizar a personagem. Mostrar alguém que sofre e que tem medo. O que só engrandece sua coragem e esforços. A principal escritora desse jogo foi Rihanna Pratchett. Nome carimbado na indústria, seu currículo é extenso. Desde Mirror's Edge e Heavenly Sword até Bioshock Infinite e Prince of Persia. Ela escreveu também outros conteúdos relacionados ao jogo, como Tomb Raider The Beginning, um quadrinho que conta a história anterior do Endurance. Uma mulher escrevendo a história de uma mulher fez toda a diferença. Outra personagem chave na trama é Sam, melhor amiga de Lara e cuja ancestralidade está diretamente ligada aos eventos sobrenaturais na ilha. Ela acaba sendo a donzela em apuros, eventualmente raptada por alguém e que precisa ser resgatada por Lara. O que teve de página no Tumblr chipando essas duas não está escrito. E eu já leio seu nome na voz da Lara. Um personagem importante no amadurecimento dessa nova Lara é Roth, que ocupa uma figura de mentor. É como um pai para a protagonista, já que ela o perdeu ainda jovem. Roth a ensinou tudo o que sabe, a aconselha e é uma das pessoas que nunca deixou de acreditar na intuição da heroína. Eu também gosto muito do vilão desse jogo. Matthias é um dos vários homens que naufragou e ficou preso em Amatai anos antes. E a fim de prevalecer, criou uma seita de sobreviventes. É um bom antagonista porque ele tem um ponto. Matthias está só tentando sobreviver e sair da ilha, tal qual Lara, ainda que seus meios sejam questionáveis. E há a grande vilã por trás de tudo, a rainha Himiko. Eu gosto do fato de que ela é, assim como Lara, uma figura feminina poderosa. Aliás, uma observação. Com exceção de Himiko, Lara só enfrenta homens. Há um significado aqui, será? Temos outros personagens, como o Jonah, amigo pra todos os momentos, tanto que é o único a retornar nas sequências. Reyes, insuportável de chata. Witchman, o egocêntrico que garante momentos cringe. Alex, secretamente apaixonado por Lara, mas bobão demais pra ela. E Angus, um velho irlandês casca grossa. A tripulação é grande, mas sendo sincero, poucos personagens realmente se salvam. A Lara brilha, é claro. Mas fora ela, não há tanto desenvolvimento, são quase todos bem esquecíveis. É o maior ponto fraco desse jogo pra mim. Outro problema aqui, ao meu ver, é que as animações faciais são meio fraquinhas, mesmo pra época. A movimentação de corpo da Lara é impecável, mas o seu rosto não convence e destoa do excelente trabalho de voz. Pelo menos atualizaram essas animações e o modelo de rosto da Lara nas versões de Playstation 4 e Xbox One. Infelizmente o PC foi esquecido no churrasco. Também deram um trato no cabelo da protagonista, sempre sedoso mesmo após dias sem banho. Tomb Raider 2013 é um jogo muito mais realista que os anteriores. Em um momento que ilustra isso bem, é a primeira vez que a Lara mata alguém. Lara matou e segue matando pra sobreviver. É diferente da Lara que destruiu uma vila inteira e queimava animais só por algum artefato pra sua coleção. Ou mesmo Uncharted, cujo protagonista faz piadinhas logo após matar mais do que um serial killer. Não liquida aquela já manjada discussão da dissonância ludonarrativa, é claro. Mas a aborda de uma forma um pouco mais madura que os jogos anteriores, ao meu ver. É matar ou morrer, simples assim. Foi um de seus trabalhos mais exaustivos emocionalmente e fisicamente, segundo Ludington. Isso aqui depois vem agora. Oh, meu Deus! Não seria Tomb Raider se não houvesse algum local paradisíaco ou civilizações esquecidas, não é mesmo? A escolha da vez foi a ilha fictícia de Yamatai, como mencionei. É uma região tão linda quanto hostil, um mundo crível onde pode existir o sobrenatural, mas talvez não exista o sobrenatural, como dito por um dos desenvolvedores. Uma linha tênue que deixa muito para a interpretação do jogador. Há uma grande variedade de ambientes, como a praia, floresta, montanha, favelas, cavernas diotérmicas, nunca fica monótono. O ritmo da campanha também é praticamente impecável. Uma progressão por toda a ilha entre perseguições frenéticas e momentos de exploração e puzzles. São de 10 a 15 horas de campanha, dependendo se você foca totalmente na história ou se também vai atrás de cada conteúdo opcional. Eu já zerei quatro vezes e em todas elas não dá vontade de parar até o final. Há história em cada canto. Um jogo onde os coletáveis não estão lá só para encher linguiça e te fazer perder horas em um troféuzinho de platina, pois Lara traz um contexto sobre cada um de seus achados. É massa demais para quem curte a cultura e a mitologia japonesa. Há até uma pitada de humor nesses momentos. Isso pode ser a dynastia Euron. Pode ser da fluta perdida do Kublai Khan? Espera, é um falso. Feito na China. Assim como o drama, outra característica que define esse jogo é a brutalidade do mundo. Da violência gráfica aos temas abordados. Um contraste à beleza da ilha. Há aquela sensação de dificuldade e perigo constante. Que o risco é sempre alto. Não é só um errei o pulo. É uma morte visceral da Lara bem na sua cara. Te lembrando do quão perigoso aquele mundo é e o quão frágil nós somos diante dele. Não é algo tão diferente dos Tomb Raider clássicos, se você for parar para pensar. Já que a Lara vivia caindo em espinhos gigantes ou sendo mastigada por dinossauros. Só que aqui não é apenas a violência gratuita. É sobre a seriedade da situação e as consequências. Diferentemente dos jogos anteriores da franquia. Que recebiam a classificação T para adolescentes. Esse aqui foi o primeiro na série a receber um M da ESRB. Por conta do sangue, violência e palavrões. Inclusive, há uma possível influência aqui. Que eu não vi sendo citada pelos desenvolvedores. Mas eu tenho certeza que rolou. Que é um filme de 2005 chamado The Decente. Ou Abismo do Medo, aqui no Brasil. É sobre um grupo de amigas que decide explorar um sistema de cavernas por hobby. E acabam tendo que lutar por suas vidas. O fato de ter mulheres em destaque. Énfase na claustrofobia. Criaturas humanoides nas profundezas. Pessoas encharcadas de sangue. É impossível não relacionar. Revisitando esse jogo recentemente. Notei também que eu gosto muito dos gráficos e da arte dele. Envelheceu super bem. Foi lançado em março de 2013 para Xbox 360, Playstation 3 e PC. No finalzinho daquela geração. Não é a toa então que levou estes consoles ao limite. E que também logo recebeu em janeiro de 2014. Versões definitivas para Playstation 4 e Xbox One. A coloração é levemente desaturada. Bem elegante e nada exagerada. Algo que combina com o tom mais realista da narrativa. Mas também sem cair naquele extremo dos jogos cinza e marrom do início daquela geração. Também gosto como as partes no escuro são realmente escuras. Lara depende de sua tocha para enxergar. O que acrescenta outra camada de tensão em diversos momentos. O reboot foi desenvolvido na engine da Crystal Dynamics. A Foundation. Que é a mesma desde Gex Enter the Gecko. Lá de 98 para o primeiro Playstation. Só que bastante melhorada obviamente. Inclusive o tamanho da Lara dentro do jogo nem é medido em metros. E sim em Gexels. Lara tem 600 Gex de altura. Pois se tratando de uma engine de 20 anos. Isso era algo tão enraizado na matemática das coisas. Que simplesmente não fazia sentido mudar. Seria muito trabalho por um mero capricho. Em gameplay não há forma melhor de descrever esse jogo como uma modernização da essência de Tomb Raider. É um mix de ação, exploração e sobrevivência. Com puzzles, combate tanto contra humanos quanto animais. E em grandes mapas conectados. A série Tomb Raider demorou para se atualizar em alguns aspectos. Como no combate com armas de fogo. Já que o Legend e até o Underworld de 2008 ainda usavam uma mira travada. Enquanto que o padrão na indústria já era a câmera no ombro e o sistema de cobertura. De jogos como Resident Evil 4 e Gears of War. No reboot finalmente abriram mão da trava. Com uma mira livre. Um excelente sistema de cobertura dinâmico. Onde Lara se abaixa automaticamente ao se aproximar das coberturas. E um vasto arsenal. O combate desse jogo é ótimo. Nada muito diferente ou inovador. Nem precisa ser. Só competente. Eu gosto especialmente do feeling do arco e flecha. É muito satisfatório meter headshots com ele e até usá-lo na stealth. Outra boa adição desse jogo, aliás. O legal é que aqui se integra outra novidade. Algo que já tá meio manjado atualmente. Mas que fez todo sentido. O sistema de crafting. É parte da ideia de sobrevivência. Lara obtém recursos explorando a ilha e pode melhorar suas armas e equipamentos com eles. Há também uma árvore de skills. Tudo bem simples. Nada daqueles sistemas de RPG exageradamente complexos. Não faria sentido aqui. É só algo que reforça a progressão da campanha em via Lara. Cada vez mais. Se adaptando e se tornando uma sobrevivente. Vários desses upgrades são coisas relacionadas à história. Tipo quando a Lara usa um isqueiro e uma ponta de flecha pra cauterizar um ferimento. E percebe que pode usar aquilo também pra disparar flechas flamejantes. Armas e equipamentos também costumam ter mais de um uso. Como as flechas com corda. Que servem pra puxar as coisas nos puzzles e derrubar inimigos dos penhascos. Ou usar escopeta pra destruir barreiras. A estrutura dos mapas é meio que um semi-mundo aberto. Com mapas grandes e conectados. Mas que ainda te conduz por um caminho bem definido na campanha. Eu considero a abordagem ideal nesse tipo de jogo. Já que mantém aquela sensação de uma experiência linear meticulosamente desenhada. Mas com conteúdo adicional rico. É muito massa como o tema da sobrevivência permeia tudo. Os fast travel, por exemplo. São entre fogueiras e acampamentos espalhados pela ilha. O que funciona como um descanso de Lara. Onde ela atualiza seu diário e, nisso, nos recapitula da história. Também adoro a maneira como os novos equipamentos nos permitem voltar a mapas anteriormente explorados. E descobrir coisas novas. É quase um metroidvania nesse sentido. Peço perdão por banalizar o termo. Inclusive, eu amo as tumbas. Elas são puzzles opcionais e espalhados pelos mapas. Geralmente mais difíceis que os puzzles da campanha e com recompensas lindas. É uma das coisas que mais remete aos Tomb Raider clássicos nesse reboot. Ainda são meio fáceis nesse jogo. Foi ficando mais legal nas sequências. Os puzzles se baseiam muito em coisas como o physics-based gameplay. A jogabilidade baseada em física. Algo que já apareceu no Legend. Como o da tumba onde precisamos lidar com um vento bem forte. É legal pois torna as soluções mais imprevisíveis. E como esse jogo tenta, também, ser mais abrangente a novos públicos e acessível aos novatos. Já que os clássicos eram difíceis pra cacete. Implementaram o instinto de sobrevivência. Um filtro de visão que destaca recursos e elementos de puzzle. Ajuda quem precisa daquela dica e é algo totalmente opcional. Não atrapalha a experiência de quem quer descobrir tudo sozinho. Um elemento bem presente em todo Tomb Raider é, claro, a vida selvagem. De inimigos a caça, agora eles povoam os mapas e até nos proveem recursos. Fizeram de um jeito que não força o jogador a ficar caçando. Serve apenas de complemento pra dar vida ao mundo. Um balanceamento delicado tanto do ponto de vista de ritmo quanto até de economia do jogo. Já que a caça rende recursos. A responsável por esse sistema foi a designer Alicia Tyer. Que também é acreditada pelo sistema de caça do primeiro Red Dead Redemption. É claro que, seguindo tendências modernas, esse Tomb Raider tem muita ênfase na cinematografia. Com várias cutscenes, set pieces bombásticas e até quick time events. Muitas mudanças de câmera também, em prol do tipo de sentimento que os devs querem passar. Como uma câmera mais próxima nas cavernas pra induzir claustrofobia. Nesse sentido, com certeza se inspiraram em Uncharted. E foi muito bem sucedido em popularizar essa fórmula de jogos mais cinematográficos. Porém, também acho injusto quando dizem que a modernização de Tomb Raider foi simplesmente uma cópia de Uncharted. Primeiro que Tomb Raider influenciou Uncharted antes, nos clássicos. E segundo que, sim, ainda que exista uma troca de ideias aqui. O reboot de Tomb Raider tem sua identidade bem presente em coisas que Uncharted não tinha. Como nos mapas semi-mundo aberto, upgrades e tumbas opcionais. Foram bem além, ao meu ver. Pois é, eu não faço nenhuma questão de esconder o quanto eu prefiro Tomb Raider entre esses dois. E mesmo com toda a ênfase cinematográfica, ainda o vejo como um jogo de gameplay forte. E um bom exemplo disso é a possibilidade de controlar a Lara no ar depois dos pulos. Algo que dá mais agência ao jogador. Se você vai acertar um pulo ou não, depende muito mais de você e não do jogo telegrafando antes e arrumando em seguida. Ok, talvez você nem se lembre, mas esse foi o primeiro jogo da série principal a ter um modo multiplayer. Que é bem dispensável. Não que seja ruim, dá pra se divertir por uns dias. Mas nem fazia muito sentido. Veio em uma época em que se acreditava que todo jogo tinha que ter um multiplayer pra ser lucrativo. Esse modo foi feito externamente, por um time pequeno dentro da Eidos Montreal, estúdio canadense de Deus Ex Human Revolution. Posteriormente, é eles quem desenvolveram o último título da nova trilogia, Shadow of the Tomb Raider. O tema desse multiplayer também é a sobrevivência. Grupos sobrevivendo juntos. E tem um diferencial interessante que é a verticalidade, escalar as coisas nos mapas e tudo mais. Tinha qualidade, mas ninguém trocaria o seu Modern Warfare 3 por isso, sejamos sinceros. A trilha sonora foi composta por Jason Graves, cara experiente, que já trabalhou em jogos como Dead Space, Fear 3 e Until Dawn. Seu trabalho em Tomb Raider foi muito aclamado na época. Ele aposta tanto em pianos e orquestras, algo atemporal, quanto em sons fora do convencional. Ainda que o jogo se passe em uma ilha do Japão, Graves evitou o uso de instrumentos tradicionais japoneses. Seria previsível demais. Inspirado pelos sobreviventes da ilha, que utilizam o que encontram nos naufrágios pra viver, Jason imaginou sons a partir das coisas mais variadas, como correntes e grades. Com a ajuda de um artista plástico, até criaram um instrumento único pra isso. Ele tá no escritório da Crystal em Los Angeles até hoje. Um dia depois, Jason me chama e me diz, E ele diz assim, Então, esse cara, que é um sculptor, que vive ao redor da cor de mim. Eu estava falando com ele sobre a ideia de criar um instrumento. E eu falei assim, Isso parece completamente louco. Nós temos que fazer isso. Tocando o score de uma das mais iconicas franchises do mundo, trouxe um desafio único. Como melhor capturar o emocionante timbre dos personagens e island em musica? Pessoal, eu lhe darei a instrumento. A instrumento. A instrumento. Eu lhe deixava a mat determinar a estética. Eu estava realmente preocupando com a sombra que a sculptor estava fazendo. Matt built this, which looks pretty much exactly like Laura's original homemade bow in the game. There's different timbres based on different materials, metal, glass. It's a direct line from the plot, the characters, the story, the environment, straight to the sculpture. We always wanted the island to have that character in itself. Creating an instrument gave it to this unique identity, like the voice. Yeah. The very beginning of the game is nothing but the instrument. Adoro como cada ação tem algum sonzinho de um instrumento diferente, uma percussão, coisas do tipo. De abrir uma caixa de recursos, achar um item, é cheio de identidade. Você reconhece só pelo som que é o Tomb Raider de 2013 e não qualquer outra coisa. outro destaque pra mim é a música tema do jogo. Ao invés de reutilizarem o tema antigo, como sempre acontecia, apostaram em algo totalmente novo. É um tema intimista e poderoso. Aparecem diferentes variações durante a jornada. O mesmo tema que pode soar melancólico, energizante ou até misterioso. A coisa mais significativa que precisamos fazer é o tema de Lara. Um dos nossos grandes objetivos é que pode ser usado em qualquer contexto emocional. O que soa como? Uma ação alta. O que soa como quando ela está com dor? E o mais impressionante é que Graves o escreveu de primeira. A primeira coisa que fizemos foi o tema. Há muitos composantes no jogo ou filmes mas eles sempre usaram o tema original. Eles disseram que nós queremos começar com uma limitação, a nova tema. Eu fiz isso no piano, muito simples. Eu estava muito medo de enviar porque eu pensei que não sei, eu acho que isso realmente funciona, eu acho que eu gostei. Nós acabamos tomando esse tema exato. A primeira demo que fizemos foi no primeiro trailer. A mesma arrangência. O pessoal na Crystal encarou esse como o jogo mais importante de suas carreiras. Viveram um ciclo de desenvolvimento consideravelmente maior do que o comum naquela geração de consoles. Quatro anos em comparação a dois ou três da maioria. um projeto de cerca de 120 funcionários. Pouco para os padrões de AAA da época. Até então, o time nunca tinha feito um jogo com uma média igual ou superior a 85 no Metacritic, agregador de avaliações. Eles reconhecem que esse não deve ser o objetivo final, mas é um bom termômetro de um jogo obrigatório e eles queriam buscar isso. Foi um desafio imenso. Eles tiveram que repensar toda a sua forma de fazer jogos. envolveu muito mais iteração e playtesting. Fazer pequenos pedaços do jogo chamados de vertical slices e ir testando ao invés de criar tudo e depois polir no final. Deu mais trabalho, mas no fim das contas funcionou. Após um adiamento do final de 2012 para março de 2013, Tomb Raider chegou aclamadíssimo pela crítica e fãs. Conseguiu um 87 no Metacritic. Foi, de fato, o jogo de suas carreiras até ali. Vendeu mais de 14 milhões de cópias até 2021, sendo o jogo mais vendido da franquia até hoje. Ainda assim, bizarramente, não bateu as expectativas irreais e mal calculadas da Square Enix, que sempre pressionou a Crystal por mais e mais. Vale mencionar que esse foi só o primeiro Tomb Raider publicado por eles. Mas foi um jogo que também rendeu muitos frutos, é claro. como planejado desde o início, recebeu duas sequências, em 2015 e 2018, e até uma adaptação em filme levemente baseada no jogo, estrelada pela premiada Alicia Vikander. É curioso que, hoje, estamos vendo o panorama mudar novamente, com o fãs pedindo pelo retorno da Lara Clássica. Reconhecendo que, sim, ela tinha um corpo hipersexualizado e pouco desenvolvimento emocional, mas também muita atitude e uma forte personalidade de anti-heroína. Que ser sexy não é necessariamente algo ruim. A percepção da galera sobre a trilogia Reboot também foi mudando, decaindo. Mas, eu ainda amo muito cada um deles. Eram os jogos certos pro momento certo. Pessoalmente, acredito, sim, que a Lara do futuro deverá manter raízes no Reboot. Hoje, a Crystal Dynamics é um estúdio bem diferente. Encararam desafios na pandemia e com adequação ao trabalho remoto, com suas implicações em Marvel's Avengers. Recentemente, a Square Enix vendeu o estúdio para o Embracer Group. Honestamente, não sei qual é pior. Então, o que o futuro nos aguarda? Em abril de 2022, a Crystal anunciou que está desenvolvendo um novo Tomb Raider, que deve unificar as linhas do tempo. É a continuidade da Lara do Reboot, mas se tornando cada vez mais próxima do que era a Lara clássica. Ele será publicado pela Amazon Games, que promete o maior jogo da franquia até então. Também estão abraçando a Unreal Engine 5, ou seja, Lara finalmente deixará de ser medida em Gexels. É promissor, e na Crystal eu confio. E tem também, claro, a coletânea remasterizada dos três primeiros jogos. Um claro sinal de que o Tom, agora, é o resgate às raízes. Tomb Raider é mais do que um reboot. foi o jogo que salvou toda uma franquia. Um título que resgatou as raízes de Tomb Raider, só que em uma roupagem moderna, ressignificada. Tá tudo lá. Aventura, puzzles, exploração, escaladas, vida selvagem. Só que com uma revigorante ênfase na sobrevivência e o amadurecimento de Lara Croft, de uma arqueóloga inexperiente a uma sobrevivente. Uma protagonista agora mais humanizada, em um jogo com uma poderosa carga dramática inédita na série. É um baita equilíbrio entre um jogo divertido, que empodera o jogador através do gameplay, mas que também mostra as fraquezas da protagonista e que faz a gente se sentir vulnerável. Uma experiência coesa onde o conceito de sobrevivência permeia tudo, cada mecânica, sistema de gameplay e tema da história. em um novo tempo, que discute mais assuntos como o empoderamento das mulheres, tornou Lara Croft relevante de novo e a reafirmou como a maior personagem feminina de todas. Um ícone que não apenas sobreviveu à passagem do tempo, como também amadureceu e perseverou. Vida longa a Tomb Raider. Anyway, we'll be home soon. I'm not going home. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para fortalecer. Também comenta aí qual é a sua história com Tomb Raider. Se você curte vídeos assim e quer mais conteúdo do tipo, se inscreve aí no canal. Lembrando que todos os links importantes, fontes, referências está tudo na descrição ou no comentário fixado, como sempre. Então, é isso. Muito obrigado e até mais. Tchau.